Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e hoje vamos falar sobre músicas que sofreram na mão da censura, músicas com conteúdo forte, músicas debochadas, tem violência, tem muita coisa. Enfim, já deixa o joinha aí, se inscreve e vamos lá, bora lá! E quem estiver participando do Apoia-se, ainda dá tempo de concorrer ao kit da Guitar Center Music, dá uma olhada no link da Guitar Center e do Apoia-se aqui embaixo na descrição do vídeo. Em 1985, foi criado nos Estados Unidos o Comitê PMRC, Parents Music Resource Center, com o intuito de controlar melhor ali, para ajudar os pais a controlarem melhor o que as crianças estavam ouvindo ou tendo acesso. Então, a partir do selo Parental Advisory Explicit Content, você sabia se a música era de uma linguagem apropriada, se falava sobre violência e assim por diante. Quando esse comitê se tornou oficial, foi criada uma lista negra, uma espécie de lista negra que era The Filthy Fifteen, as 15 músicas proibidas, as piores músicas, as mais sujas. E dentre elas, 9 eram do nosso estilo favorito, Heavy Metal. Nessa letra da Bastard, do Motley Crue, a questão aí é a violência. As luzes se apagam e vem minha faca, tire a vida dele, considere aquele bastardo morto, fique de joelhos, por favor me implore, por favor. O vocalista do Motley, o Vince Neil, falou que o selo Parental Advisory começou a fazer os jovens querem escutar ainda mais a música, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Trashed é de uma fase mais peculiar do Black Sabbath, não é nem com Dio, nem com Ozzy. É a fase com o Ian Gillan, que era do Deep Purple, no álbum Born Again, que apesar de não ter sido um grande sucesso assim, atraiu muito, muito fã, tem muito fã que adora e apaixonado por esse álbum por aí. Essa letra, da Trashed, aborda sobre a mistura de bebedeiras e direção. É um tema complicado. Dizem, inclusive, que o Ian Gillan topou entrar pro Black Sabbath no meio de uma bebedeira. Faz sentido, né? E vocês, quais sons que vocês lembram que foram censurados, né, ou o nome de banda? Você vê, na ditadura teve muitos sons censurados. Alice in Chains tem umas gravações de Man in the Box que sai com piiii. Saxon se chamava Son of a Bitch, inclusive. Vocês lembram de algumas? Escrevam aí. Essa música tem um forte apelo sexual e foi lançada um pouco antes do comitê, em 84. Se liga. Soa como um animal ofegante para comer. Gême na zona de prazer. Ela se sufoca com o calor, retorcendo-se freneticamente, desarranjando cada junta. Eu vou forçar você a ficar sobre a mira da arma pra você me comer vivo. Ah, até que é leve, né? Imagina aí o comitê investigando o funk carioca, né? Essa música, quando foi lançada, junto com o clipe, né, deu o que falar porque tinha muito assim, era meio que como um hino à rebeldia jovem, certo? Nós temos o direito de escolher e não tem como nós perdermos. Nós lutaremos contra os poderes instituídos. Só não escolha nosso destino porque você não nos conhece. Você não pertence. Não vamos aguentar isso. Engraçado que hoje o D. Snyder, né? O D. Snyder, o vocalista, compositor também desse som, falou que ele educa, né? Tá ali junto com os filhos mostrando o que... Educando o que ouvir, o que ver, né? Engraçado que o cara é pai também, né? Ficou mais caretão. Inclusive uma cena hilária no videoclipe, logo no começo, o pai dando um esporro no filho, né? No meio do esporro, ele babando, assim. E é mó loucura porque hoje essa música é usada por político em campanha política, vai entender, né? A coisa mais divertida que tem é tocar guitarra e heavy metal ainda nem se fala. Então eu vou te dar um toque. Inscrições abertas para o Guitarra Online. O link tá na descrição do vídeo. E eu tô aqui pra te ajudar. Suporte direto comigo. Mais uma faixa com aquela temática sexual típica de rockstar da época. Não lute. Deixe-me colocar meu amor em você. Deixe-me cortar seu bolo com a minha faca. Curioso que essa faixa já era um pouco antiga, né? De 80. Um pouco antes ainda do comitê. Mesmo assim, não fugiu da garra deles. Mas, pra ser sincero, né? Meio bobinho até. Essa música tem um tema embaçado, né? Tem um título meio pesado. Aliás, como várias das temáticas aí do Wasp, liderado pelo Black Lawless, que foi quando o jovem coroinha. Olha aí a curiosidade, hein? Começou até a rolar uns buchichos que o Wasp, o nome da banda, que tem a sigla W-A-S-P, era pra We Are Sexual Perverts. Tipo, os pervertidos sexuais. Pra você ver que o negócio ficou quente, hein? O Death Lapper é uma banda icônica da New Wave of British Heavy Metal. Só que eles faziam bastante buchicho nos Estados Unidos. Eram bastante queridos nos Estados Unidos. Então, não escaparam do comitê. Pra muitos, o Venom foi o criador do Black Metal. Será? O fato é que era mais uma banda britânica fazendo muito barulho nos Estados Unidos. E a temática? Sempre do mal. Eu bebo vômito dos sacerdotes. Faço amor com a prostituta moribunda. Satã com o meu mestre encarnado. Inferno louvor ao anfitrião profano. Qualquer letra do King Diamond poderia entrar pro comitê. Eles escolheram essa. Vai saber. Entre para o meu círculo e torne-se filho de Lúcifer. Sugue o sangue desta faca profana. Diga depois de mim. Minha alma pertence a Satanás. Oh, oh, oh. Queria agradecer as diversas sugestões de vídeos que eu tenho recebido no Instagram. Tem me ajudado muito. Me sigam lá. Eu tô seguindo de volta. Legal que eu vejo o que vocês postam aí. E lembre-se, toda terça tem vídeo novo. Não deixe de se inscrever. Até a próxima. E lembre-se, toda terça tem vídeo novo. E lembre-se, toda terça tem vídeo novo.